César, eu queria, e a gente está chegando aqui no final dessa entrevista e foi muito legal ver a tua trajetória e tuas reflexões, eu queria te pedir uma visão. Aqui a gente termina sempre perguntando para o convidado qual é a lógica que ele quer ver de três tendências para o Brasil envolvendo tecnologia. O que você vê de três tendências? Qual é a sua visão com essas três tendências? E aí fica à vontade se você quiser falar sobre curto, médio, longo ou longuíssimo prazo. Fica totalmente à vontade, a gente está querendo mais ouvir você nessa função de top voice mesmo, de falar para o senhor, olha, vai ser mais ou menos esse caminho e aí dar uma ditada de tempo do que esse caminho vai durar. Eu acredito que a principal tendência inevitável é a digitalização da sociedade. A gente está saindo da sociedade industrial para uma sociedade digital. Não que a industrial desapareça, ela se acumula. Eu ainda vou fabricar carro, eu ainda vou fabricar, mas o digital vai permitir fazer outras coisas. Vai permitir resolver problemas de medicina. Eu vou conseguir fazer, provavelmente... Quando a gente fala, não é a tecnologia em si, a tecnologia é o meio para mudança. Vamos falar da medicina. Eu acho que a medicina vai mudar muito ao longo do Brasil também. Isso vai ser médio prazo. Mas hoje a medicina é basicamente cura da doença. A gente vai sair da cura da doença para manutenção da saúde. A tecnologia permite, mas eu tenho que mudar os modelos de negócio. Os médicos são remunerados por consultas, não pelo desfecho. A educação. A nossa educação é mais ou menos o que a gente fazia... Quando eu estudei no então primário, eu estou vendo hoje as crianças muito parecidas. 60 anos de diferença. Uau! E provavelmente meus pais estudaram da forma similar. Quer dizer, não adianta colocar um tablet ou um smartphone na mão de uma criança. Esse processo educacional. Eu acho que talvez, quando a gente fala em digitalização, não é você ter esse equipamento na mão. Mas é transformar os processos e as atividades socioeconômicas com o uso da tecnologia digital. Como a eletricidade mudou completamente a sociedade, o que eram as cidades antes da eletricidade e depois... Só para eu ter uma ideia, algumas coisas que fizeram realmente se pegar a eletricidade e o motor a combustão. Mas a eletricidade principalmente. O que seria a nossa sociedade sem eletricidade? Primeiro, a gente não estaria fazendo o que a gente está fazendo. Primeira coisa. Segundo, não teríamos prédios. Como é que você ia subir no 20º andar a pé? Os prédios eram baixinhos, eram 4, 5 andares. Não podia andar mais do que isso. Não tinha motores elétricos para fazer. Aí não tinha condição e era muito arriscado você ter motor a carvão ou diesel dentro dos prédios. Você teria problemas de ter carros. Você tem a parte elétrica do carro fundamental para dar um disparo até do início do motor a combustão. Então, o mundo seria muito diferente sem eletricidade. Uma tecnologia transformadora. Então, as tecnologias digitais como a internet, os próprios dispositivos que a gente usa no bolso, smartphones, tudo isso são tecnologias transformadoras que vão mudar ao longo das próximas décadas o mundo inteiro. E o Brasil entra nessa. Então, nós vamos mudar a medicina. Vai levar décadas, mas vai mudar. Vai mudar o sistema educacional. Não sei quanto tempo. Vai mudar o sistema de transporte. A maneira como as coisas funcionam. Eu vejo que, como hoje a gente olha para o passado e vê como é que era o início da Revolução Industrial, como é que eram as cidades sujas, pobres. A gente vai olhar daqui a 100 anos para hoje e ver como é que era antes da sociedade digital. Vai ser bem diferente. Provavelmente, todos esses impactos e efeitos vão sendo diluídos ao longo do tempo. Não é assim de um dia para o outro. A gente imagina em 2040 vai ser assim. A percepção que a gente tem é que até 31 de dezembro de 2039 é igual e 1 de janeiro de 2040 muda tudo. Não. A mudança é gradual. Quando a gente olha para trás, a gente fala, uau, quanta mudança. Mas se a gente olhar para trás, há 20 anos atrás. Nós estamos em 2022. Coloca em 2002. O que a gente estaria fazendo? Provavelmente nada disso. A gente não tinha o smartphone. A gente não tinha as tecnologias que a gente tem, que estamos usando agora. Era um mundo diferente, há 20 anos atrás. Então, imagina daqui a 30, 40, 50 anos. Então, o mundo digital, com as suas diversas tecnologias, vão mudar a sociedade completamente. O que vai fazer com que, ao longo das próximas décadas, as países e as empresas do século XXI vão ser diferentes dos países e empresas construídas para o século XX. Senão, todo o século XX não vai durar o século XXI. Vai se transformar ao longo do tempo. Quando? Não consigo precisar mais ao longo dessas décadas. E aí, nossa, muito obrigada pela fala, pela mensagem, pela conversa. A gente acompanhava já seus conteúdos, mas poder falar com você, trocar, agregar, foi muito bom. E aí, gente, vocês já sabem, se a gente está aqui trazendo pessoas novas para vocês poderem aprender muito sobre a trajetória de quem está transformando na prática o sistema financeiro, o sistema digital. A gente vai falar com muita gente legal. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado, César. Grande abraço, Antunes. Tchau, tchau.